E aí O meu é difícil aí uma pessoa, mas vou conseguir pegar o mesmo impacto lá e a gente vai vir a prenegrância. Se Deus quiser. Como 13 anos de origem, 13 anos mesmo, jamais que eu serei pelo capinense. Sou o Botafogo desde que nasci, gente pequenininho. Da minha opinião, o Botafogo vence amanhã e é o campeão da parede. Mas lembrando que o campeonato também é roiente, eles são roientes também, né? Aqui o amigão vai estar lotado, eles vão ter que encarar isso. Com certeza a vantagem é do Botafogo, jogando em casa, então com certeza vai dar Botafogo. A Raposa vai ser campeã invicto, né? O que tá faltando. A gente teve uma oportunidade com o Diá e não teve, mas agora vai ser. Se Deus quiser, ele vai ser campeão. É um presente que Jesus já me dá. Já que ele levou minha mãe, ele vai me dar esse presente.